DJ LordeVincente para mais uma filmagem aí com vocês e hoje eu vou jogar de Teemo acho que eu já joguei algumas vezes com ele Bom, vou começar com velocidade de ataque e HP Hp vai Bem-vindo para você também E aí pessoal, o que vocês estão achando da edição do meu colega Zack? Vocês não estão comentando muito É, tá vendo um mid Eu espero que não, ele vai jungle, torce, torce, torce Aí, virou, foi jungle Bom, vamos dar uma ajuda aqui para ele Como é que você ajuda? Você tem que ficar aqui assim 30 segundos para a liberação das tropas Se fica mais ou menos aqui Na verdade eu tinha que ficar nessa É, eu vou ficar na boa Beleza Porque, caso tiver invasão de jungle né Quem sabe sabe, os entendedores entenderão Bom, estou aqui Estou aqui, estou safe Isso aí, vamos tentar jogar direito de Teemo né Só na pentakill né É da hora Só na pentakill Carinha está de só na pentakill Isso aqui Da hora pra caramba esse skin mesmo Bom 1,55 Libera Falta pouco Eles não vão vir mesmo Beleza Vamos lá Ficar meio que safe né Porque eu não sei de onde eles estão vindo Sempre bom, safe, safe, segurança E eu espero que A vantagem que o meu amigo usar é que ele não manja muito De league Então eu estou meio que seguro Que aqui não tem como ele me zoar tanto Vocês viram no vídeo né Oh, bicho me zoa hein Então vamos voltar agora Porque a gente tem que ficar meio que safe né Safe significa o que? Seguro, tá pessoal Tem que ficar meio que seguro aqui No mid porque eles estão com Hikari 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 é muito chato Muito chato Vamos tentar dar uns Skills nesses minions aqui Esse aqui que dá bastante dinheiro Me ferrei Caramba Isso que me dá raiva Ai ai Fazer o que né Seu first Pior que eu vi ele vi Não, não deu pra correr Se irrita Bom, mas pelo menos foi pro jungle Não foi pro mid né Isso que é o importante O jungle perdeu Pegou aqui Eu perdi uma boa quantidade de minions Vou ficar no safe Pelo jeito eu vou ter que ficar bem No safe Porque ele vai querer gankar aqui toda hora Eu odeio isso Quando os cara gankam só em mim Eita Eita, dando uns lag? Como assim? Serve de poison pra ele Aumentando o veneno Fica meio que safe Fica meio que safe Dá uns pokezinho Seguido de poison Daqui a pouco ele ta aqui de novo Mais um pokezinho Mais um pokezinho De poison nele Deixa ele matar esses ai Deixa eu voltar Dá uma Tô com medo cara Tô com medo Quase me diz que eu vou morrer de novo Coisa fixe que eu vou morrer de novo Quase eu quis que eu vou morrer de novo Tô muito avançado Éё...eu tô com medo Volta Um, dois, três, quatro Olha ele aí Um inimigo foi eliminado Bom, ele recebeu um boas poucas. Toma. Um pouquizinho pra prender. Que é muita concentração. Deixa eu pedir ajuda. Beleza, eu peguei os três. Beleza. Faz eles voltarem. Boa, ganho. Esse gank dele é muito bom, deixa tudo escuro. Acabou morrendo. Deixa eu avisar aqui. Bosta. Bom, vamos pegar isso aqui. Eu preciso de dano. Dano eu vou colocar poder de habilidade, velocidade de ataque e catar esses patinhos. Bom, eu pedi ajuda, né? Várias vezes. É, eu tô com uma kill a menos. E ele tá com uma assistência ainda. Ai, tô mal. Bom, tá ali. Bom, tá ali. Bom, tá ali. bom conseguimos aqui fazer alguma coisa decente né pelo menos vamos deixar mais um gogumelo aqui vamos dizer aqui, inimigo vixe eu estou com duas assistências aqui foda sempre tem chorão bom consegui ok estou meio que precavida aqui tem que voltar agora bom vamos comprar isso e isso bom vamos lá então tentar fazer alguma coisa né vou parar de vir chorão boa boa precisa de mais um gogumelo ali com o gogumelo aqui Ah, deixa eu tirar ainda Mais um pouquinho Boa Um, dois, três, quatro Ah, farmando o cabinho Colocar Clica gank Ah, morreu Boa, matei Estão atrás do Arthrox Arthrox está doidinho Arthrox está doidinho Arthrox está doidinho Opa, valeu Fiquei até em silêncio Deixa eu voltar Um, dois, três, quatro Agora eu mereço voltar, né? Vamos levar essa aqui Porque agora eu estou fitado Fitadão Velocidade de ataque E agora eu vou pegar dano, né? Verdade Dano Realmente Muito dano Então eu preciso disso aqui Agora eu ajudo quem? Vou ajudar Top Eu vou pegar a blue aqui E ajudar o top Não, vou ajudar top O top está mais no crítico ali Eu vou começar a colocar uns bagulho aqui De boa Perdemos o motor Um, dois, três, quatro Sorte, mas beleza Bom, tomou um ali Bom Deixa eu explicar né É, até entender isso vai ser difícil Bom, esse aí já era Não, acho que não, ainda não Deixa eu aumentar a minha velocidade de andar Errou Mas foi boa Deixa eu colocar uns bagulhozinhos aqui né Boa, boa Acho que essa a gente ganha Criplo kill Já era, ganhamos essa Beleza Levar essa torre Colocar um Gugu aqui O meu time já tá fazendo Tá, colocar outro aqui Colocar um rosto de equilíbrio Infelizmente tive que sair Um aliado foi eliminado Fim Fim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que é o game morreu. Acho que é o game morreu. Timo é muito troll, velho. Timo é muito troll, velho. Timo é muito troll. Timo é muito troll, cara. Timo é muito troll. Bom, vamos encher aqui um pouquinho. Vai que é doente se você pega. Só nos comentários trolls aqui. Bom, essa já tá ganha, tá, pessoal? Então, não tem muito o que dizer. Bom, o que eu posso dizer? O que vocês acharam? Joguei bem de time? Olha meus Google Melos aqui, ó. Meus Melos, como alguns youtubers falam. Bom, vamos colocar dois aqui, né? Pra deixar seguro. Pra evitar gank. Ih, já era. Essa partida vai acabar. Deixa eu avisar aqui, ó. Barra ao. Barra ao. Tô filmando. Bom, mano. Troll, né? Troll, né? Bom, vamos ver aqui. Até Sibaros. Timo chega na balada, os negros choram. Vamos levar essa torre. Vamos levar essa torre. Pronto, meu. Meu traguiçado. Meu. Sim, senhor. Peguei Red. Bom, vamos ajudar o time aqui que tá me... Não é melhor. 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 Um, dois, três, quatro... Quero ver quem me pega. Ah, ele... Ruba não, cara. Mas beleza. Me roubaram uma kill. Boa... Tu já tá fudado Bom, até que tá indo bem, né Nós estamos indo bem, temos chance de perder ainda Eu fico quieto às vezes, desculpa Acho que o Zack vai me zoar por causa disso Mas é porque às vezes precisa de concentração Porque sem concentração não vira Bom, a Sona deixou uns wards ali Eu vou deixar uns cogumelos aqui Bom, aumenta a velocidade Beleza, beleza Dois, três, quatro Não vamos Uhuhuuu Matou alguém Timo tá muito forte É legal, acho que eu tô muito forte, hein Um cara de full defesa correndo de mim Parece que eu esteja só um pouquinho Deixa uns melos Voltar Acho que aqui tá bom pra vir voltar Tô longe o suficiente Um dano Acho que a gente já tem bastante Tentar pegar velocidade de ataque Sim Então vamos lá Fazer esse aqui Um Ótimo Um, dois, três, quatro Um aliado foi eliminado Bom Tá cheio de vovô Alguém tomou Alguém tomou Estão indo por aqui Começando a bater rápido E bater rápido e forte Tô com 280 Vou avisar aqui que ele tá em perigo Chamou ele Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Nossa, mãe Que bem papelão Você viu o dano que ele deu Rapaz, que isso Até fiquei impressionado agora Até fiquei impressionado agora Meu inimigo foi eliminado Bom O Arthrox tá fidedaço Tá fidedaço Pronto Sua equipe destruiu O mundo do dois Então eu vou voltar Por que que não vai virar não Vamos Eu não vou ficar lá pra morrer Eu não vou ficar lá pra morrer Um, dois, três, quatro Arrmato preparado Arrmato preparado Arrmato preparado Arrmato preparado E aí E aí Vamos por aqui, pegar eles lá embaixo, concentração total para não fazer feio. Vamos colocar um aqui. Nossa, eu estou com um lag, por que eu estou com um lag? Olha, meu ping está estourando. Deixa eu ver quantas ping. Bom, estou com um lag, monstro. Bom, não vai dar para ajudar não pessoal. Ganha mana. Não vai dar para ajudar não pessoal. 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 É foda né. Não vai dar para ajudar não pessoal. Beleza, mid já era, meu ping tá sustentável Eu tô com blue, desde quando? Nossa, lag, nossa, lag, nossa, travou tudo, ah, melhorou Nossa, que lag cara, nossa, tô travado Sim senhor Nem acredito que eu tô vivo Bom, vamos ver aqui, fazer essa aqui agora, aquela da penetração, vou fazer aquele outro Esse aqui, ele dá mais penetração e mais poder de habilidade Nossa, que lag, 600 de ping Quem tá vendo aí meu lag aí Um, dois, três, quatro Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Vamos matar um pouquinho Nossa, que lag Cês viram? Ele foi pra frente e voltou Olha Isso Essa é uma das coisas que eu odeio no League of Legends Lag Ele é muito fraco pra internet Ele é muito fraco pra internet Se alguém mexe, brinca de qualquer joguinho que seja Mínimo que for Que use internet É terrível É terrível, caralho Olha Terrível, terrível Quanto já tá? 300 500 4 4 5 5 5 5 60 7 7 7 6 8 8 9 10 Ai, que lag Nossa, que lag Nossa, que lag Nossa, que lag Nossa, meu Olha, mil e duzentos Cara, não consigo mais andar Olha lá, já estão xingando o El Bom, tá em filmagem, pessoal Você viu como tá o bagulho O cara não anda, ele fica andando de um lado pro outro Tá complicado aqui, cara Com esse ping Tá complicado Ai, acho que eu não vou conseguir jogar Esse final de jogo, acho que a gente vai perder No final das contas, eu não vou dar pra milpar esse vídeo Será, 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 será Então, vamos ver aí Ai, meu Deus, mil e duzentos de ping O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Até parou de gravar, vê se pode Nem sei onde, meu, nem sei onde tava aí o vídeo Mas deu uma parada aí de gravar Nossa, cara, que lag Volta, 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 vai pra frente Nossa, mano O que que tá migrando um led Nossa, véi Dois, três, quatro, quatro Ah, o que que é parado? Nossa, eu tô com um led Ainda eu ajudei, nem sei como Bom, vou bater aqui parado Ah, não consigo voltar Ah, bate Bom Eles que ganham aí Ah Mas ganhamos É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Desculpa o corte que deu Ele cortou sozinho Desculpa esse lag no final que deu Vocês viram, né Não sei onde Fechei tudo Bom, mas é isso aí Um grande abraço do DJ E até a próxima Desculpa pelo final zoado por causa do lag Não dá pra fazer nada Fui E até a próxima